Então, aí a pergunta que surge, falamos de orçamento, não falamos? Já sei o que é orçamento, perfeito, já sei o que é orçamento, mas existe muitos tipos de orçamento? Senhores, existe uma infinidade de formas de se orçar. Imaginem, senhores, aí, imaginem que se estivessem aqui em sala de aula nesse momento, estaria sala cheia aqui, não é? Cada um tem sua maneira de orçar, cada um se planejou para fazer esse curso, como era o exemplo inicial, para fazer esse curso de uma forma diferente. Eu, na minha época, já estava na aeronauta, então o recurso que me ajudava a fazer esse curso era o recurso que a Força Aérea me pagava, tá ok? Os senhores também, tem gente da Força Aérea, tem gente da Marinha, tem gente do Exército, tem gente da Iniciativa Privada, tem pessoas que são só estudantes, tem pessoas que juntou um dinheiro e largou o emprego para se dedicar, esses são os que se empenham muito e normalmente conseguem o seu objetivo porque é um foco determinado ali. Mas não aconselho também, cada um tem seu foco, tem seu tempo também. Mas o importante é se dedicar ao máximo, tá ok, senhores? Independente de qual seja o estado atual dos senhores, se os senhores querem um estado diferente, se querem um resultado diferente, é bom ter atitudes diferentes, tá ok? Não adianta continuar com a mesma atitude, com a mesma forma de estudar, por exemplo. Às vezes a gente tem que dar uma reviravolta realmente. Tem que, ó, quero ver, vou ver uma... essa matéria diferente aqui, que era uma matéria que era meu ponto fraco, então vou estudar ela de uma forma diferente agora, vou pegar uma bibliografia diferente, vou ver uma videoaula que me indicaram que é muito boa, eu vou fazer o curso aqui, sugar o máximo que o professor possa me dar. Isso é fazer diferente, tá ok? Não pense em continuar da mesma forma. Se a pessoa já fez o curso em outro tempo, até o aluno novo também, não pense que é a mesma forma que eu estudei na faculdade, eu vou conseguir estudar e passar num concurso. O concurso é bem mais direcionado, é um conteúdo muito mais amplo. Na faculdade a gente faz prova a prova ali, né? Então a gente estuda um conteúdo para aquela prova específica, aqui é um conteúdo bem amplo. Então pensem em fazer também de formas diferentes. Se está dando certo, eu posso continuar da mesma forma, mas sempre acrescentando algo mais, tá ok? Nunca parem. Até o administrador sabe que o paradigma é um problema, né? O paradigma, eu fico estagnado naquele paradigma, eu não consigo ultrapassá-lo. Isso é um problema tremendo. Então tentem se superar a cada dia, tá ok? Vamos lá, senão a aula não rende, né? Então existem muitos tipos? Sim, existem vários tipos, porque existem várias formas de se ver e tentar superar algum obstáculo, certo? Então eu tenho várias formas de orçar diferente, perfeito? E quais então eu preciso saber para o concurso que eu vou fazer durante o ano de 2018? Bom, para todos esses concursos, eu preciso saber esses cinco tipos de orçamento que já me dão o conteúdo, com certeza, para os concursos. É o tradicional ou clássico, que era o que a gente utilizava antes, e desse tradicional ou clássico, evoluiu para o moderno, também tem uma evolução focada nos resultados, tá ok? Então ele é quase, basicamente, o marco inicial dos outros orçamentos, perfeito? Temos o orçamento moderno, chamado também de programa, que é o orçamento que nós utilizamos hoje na contabilidade pública, certo? Do Brasil. Temos o base zero, perfeito? Que a gente vai explicar mais à frente, que seria todo ano eu partir da base zero, né? O nome dele já deixa bem claro aqui, todo ano eu vou partir do zero para refazê-lo, perfeito? Temos o participativo, que traria o cidadão para auxiliar nesse momento de orçar, de levantar os gastos e levantar as receitas, né? Quanto eu preciso para o exercício seguinte. E temos o focado nos resultados, perfeito? Que, como eu disse, é uma evolução desse clássico aqui. Eu, sabendo esses cinco aqui, eu já vou para o dez na prova. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver o primeiro deles. Orçamento tradicional ou clássico. Eu já trago aqui o nosso autor, querido autor aqui, o James Giacomani. Os senhores vão se habituar sempre vê-lo aí nos slides e vão se habituar também porque os senhores vão estudar em casa ele, né? Vão ler, vão orelhar o livro lá, vão marcar tudinho, iluminar as partes importantes, vão saber de qual é salteado esse livro, né? Não só o livro, é importante que nessa matéria, principalmente de orçamento público, os senhores têm de ir lá na lei também. Pegar a 4.320, imprime ela, rabisca ela, Constituição Federal também, Constituição Federal já é a obrigação do brasileiro saber, né? A nossa lei magna aí, nossa lei máxima, nossa lei magna. Então é importante eu saber esse conceito aí. No caso da prova aqui, vai só na parte de finanças públicas, depois você vê lá o artigo 5º lá, tá ok? Mas para a parte da prova, vamos focar no que a banca cobra. Perfeito? Então vamos lá, o que o Giacomani traz do clássico? É o meio de possibilitar os órgãos, então é o meio, é a forma, é o direcionamento que eu vou utilizar, né? Que vai me possibilitar, né? No caso aqui, os órgãos, os órgãos aqui são, são lá os pedacinhos, as instituições da União, vai ter, no caso da União, vamos botar assim, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, então cada um desses órgãos e todos os órgãos que estão abaixo dele, então o meio é um, vamos lá desde o começo, é um meio, é uma forma, né? O meio é uma forma de possibilitar os órgãos, que são esses componentes da administração pública, né? De representação de um controle político sobre o executivo. Opa! É um meio, é a forma de possibilitar os órgãos de representação de controle. Eu falei que, eu falei no órgão no sentido geral, né? Aqui no caso, ele está falando só dos órgãos de controle. Então a palavra órgão no sentido solto seria cada pedacinho em cada instituição, cada órgão. Imagina um corpo humano, tem lá o coração, tem os pulmões, estômago, todos os órgãos juntos fazem o corpo, não é? A mesma coisa na administração pública. Cada pedacinho da administração pública, cada ministério, cada secretaria, cada unidade orçamentária. O que é unidade orçamentária? Já trouxe uma palavra nova. Está falando de orçamento, né? Então a unidade orçamentária é aquela que está contemplada lá no orçamento. É aquela que vai receber recursos que estão no orçamento. Mas deixa isso para depois. Agora a gente não vai falar de unidade orçamentária, não. A gente está falando de órgão. Então o órgão é cada pedacinho da administração pública, não é? Então ele está falando de um órgão específico aqui. É o meio que possibilita aos órgãos de representação um controle. Então são os órgãos de controle. Órgãos, controle. Aí eu adianto para vocês quem são esses órgãos de controle. A gente vai ver mais à frente quem exerce o controle no orçamento. Mas já vamos adiantar. Os órgãos de controle, no caso, quem controla o orçamento é esse sujeito aqui. Exatamente. O legislativo controla a execução orçamentária. Só que ele pessoalmente não faz esse controle. Ele delega para um camarada muito famoso. No caso da União, é o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Então é ele que vai ver se o orçamento está sendo executado da forma correta. Perfeito? Então, orçamento tradicional. Volta lá. É um meio de possibilitar aos órgãos de representação um controle político sobre o executivo. Por que sobre o executivo? A gente viu até o nome executivo, executar, é o órgão que vai executar o orçamento. Então, os órgãos de controle, os órgãos de controle, aqui, os órgãos de controle vão controlar essa execução que é feita pelo executivo. Está ok? Então, o orçamento tradicional, ele só me apresentava essa função. Era para possibilitar os órgãos de controle fiscalizarem o executivo, controlarem o executivo. Está ok? Então, esse é o orçamento clássico. Já sei ele de qual é salteado. Muito fácil, né? Então, ele só traria para mim uma forma de eu controlar se o que foi, vamos lembrar, do que foi fixado e a gente fixa o que mesmo? A gente fixa a despesa. E a gente faz o que com a receita? Vocês lembram? A gente faz uma previsão dessa receita. Então, esses órgãos de controle vão ver se eu estou gastando realmente o que eu fixei e se eu estou arrecadando realmente o que eu previ. Está ok? Então, seria isso o orçamento clássico. Finalidade, instrumento de controle político e financeiro. Então, vou estar com a finalidade dele fazer esse controle político. Por quê? Porque o executivo é um político. É o presidente da república, é o governador. Então, vou fazer um controle político em cima dele. E financeiro, por quê? Eu vou estar vendo se a minha despesa, os meus gastos, a saída dos meus recursos, se estão sendo feitos corretamente e as minhas receitas, os meus ingressos estão sendo arrecadados de maneira correta. Está ok? Perfeito. Ênfase, aspectos financeiros. Justamente esse. O foco desse orçamento tradicional é esse aqui. Receita e despesa. Se eu estou arrecadando minhas receitas, se eu estou pagando as minhas despesas da forma correta, da forma que foi orçada. Está ok? vamos lá. O próximo, orçamento moderno, que é a evolução daquele anterior. Aquele anterior já não estava mais fazendo tanto sentido, só estou vendo se os meus gastos e os meus ingressos estão sendo feitos da forma correta. Eu preciso evoluir, eu preciso planejar, eu preciso sair desse controle. então foi feito o orçamento moderno, orçamento programa. Vamos ver lá a definição também do nosso autor lá, Giacomani. Vamos lá. É um documento que expõe. Tá, documento, a gente sabe que e que documento é esse? No caso aqui, a nossa lei orçamentária anual, a nossa LOA. Então ele é um documento que expõe, o que é expor? Eu estou declarando, eu estou mostrando, eu estou deixando as claras do que eu vou fazer. Então é um documento que expõe a situação, ou seja, vamos até o finalzinho daqui da situação do Tesouro Público, como ele está nesse momento. então esse documento expõe como eu estou, tá, no momento e através do qual, ou seja, por meio, né, a palavra através, por meio, eu vou passar desse local, então eu vou passar desse momento, através do qual eu traço o meu programa de trabalho. Essa palavrinha que quando cai programa de trabalho é meio caminhandado para eu saber que esse eu estou falando do orçamento moderno, do orçamento programa. O que é o programa de trabalho? Imaginemos que o governo quer fazer novas escolas, então ele faz um programa de construção dessas escolas. Eu vou estar mensurando lá, vou estar levantando quanto eu vou gastar para construir a escola, com mão de obra, para construir aquilo, material para construir as escolas, o material de ensino, as lousas, projetores, cadeiras, então vou estar orçando. O meu programa de trabalho vai me trazer através desse documento que é a lei orçamentária, todas as minhas despesas lá, esmiuçadas. Eu vou ter que gastar tanto com tijolo para construir a escola, tanto com cimento para construir a escola. Eu posso botar agrupado, tantos materiais de obra, quanto de mão de obra para gastar aquilo. Então vou estar mensurando cada uma dessas coisas. Então são os programas de trabalho. Eu posso fazer o programa de trabalho para construção de escola, construção de escola. Posso fazer um programa de trabalho para reequipamento da força militar, então reequipamento da força terrestre. Então são vários programas, são as minhas metas para ser cumpridas. Então são os programas de trabalho, perfeito? Mais à frente a gente vai ver direitinho a definição de programa de trabalho, tá ok? É só para a gente começar a entender e entender esse conceito inicial dos orçamentos, tá? Então é um programa de trabalho para o exercício seguinte. Então, se eu estou vendo o momento atual, vendo o momento através, o momento seguinte, eu estou planejando. Pô, começou a ficar diferente do anterior, no outro eu só levantava meus gastos e os meus recursos para fazer em frente a esses gastos. Então aqui eu trago a figura do planejamento. perfeito, planejamento. E não deu outro aqui, a finalidade dele, instrumento de gestão, instrumento de trabalho para gerir a máquina pública, tá ok? É o meu planejamento fazendo parte do meu orçamento. Os aspectos aqui, financeiros e físicos. Eu não passo mais ver só a parte financeira. O que é essa parte financeira? Aquele meus recursos arrecadados e as minhas despesas que serão gastas. Eu passo a ver também agora a parte física. Eu estou planejando uma coisa lá na frente, palpável, que eu vou construir, que eu vou fazer. Então, eu estou vendo a parte financeira sim, não deixo de mão, mas eu também estou vendo um pouquinho à frente do que eu estou querendo fazer, tá ok? Então, é uma evolução trazendo planejamento para dentro do orçamento. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. Então, já vimos o tradicional e o programa. Os três próximos agora vão ser mais dinâmicos, mais rápidos, porque não são os utilizados na nossa república, no nosso país. Então, a gente pode mostrar como o autor traz, mas é bem menos cobrado em prova. Mas vamos lá, o base zero. O base zero é cada unidade da administração pública, cada ente da administração pública, todo ano, então a palavra-chave ali está até em vermelho, todo ano, quando dá elaboração da sua proposta orçamentária. Então, todo ano que eu vou propor quanto eu vou gastar e quanto eu vou receber, eu vou fazer o que? justificar o quanto preciso, eu vou ter que chegar do zero, vou zerar, eu vou gastar isso, mas por que isso? Por que é tão surpreendente isso? Por exemplo, pagamento de pessoal, pagamento do pessoal, folha de pagamento do pessoal, tem novidade todo ano? Sim, pode ter sempre alguém ingressando, alguém saindo, certo? Mas, no geral, os funcionários, principalmente os públicos, não tem aquela estabilidade, eles não vão continuar? Então, qual o objetivo de eu todo ano justificar essa folha de pagamento pormenorizada? Eu poderia justificar só os ingressos novos, tá? Mas o grosso aqui do pagamento não precisaria justificar. então, o base zero ele não quer saber disso, ele quer todo ano que você justifique por que tem aquela folha de pagamento lá, tá ok? Então, o base zero seria isso, todo ano eu devo justificar o quanto preciso e para que precisa determinado recurso, tá ok? Então, base zero em suma é isso, todo ano eu vou justificar lá meu pagamento pessoal, os meus gastos correntes, pagamento de energia elétrica, quanto eu vou investir, tem que justificar pormenorizado, mesmo se o gasto todo ano ocorre, eu vou ter que justificar ele, perfeito? Então, vamos ver lá a ênfase dele e a finalidade, finalidade, uma revisão crítica da despesa, eu vou ver despesa por despesa e justificar ela, mesmo que seja uma despesa que sempre ocorra, perfeito? ênfase financeiro, eu estou focado ali na parte das minhas despesas, meus gastos e das minhas receitas que são os meus ingressos, tá ok? Muito fácil, base zero, deu para a gente ter uma boa noção aí. O participativo, o nome já diz aqui, participativo, participação, tá ok? Igual os senhores estão fazendo aí em casa comigo aqui hoje, participando. Então, o participativo é o quê? eu vou dar para o cidadão a oportunidade dele participar do momento da minha confecção daquela minha pizza lá, do orçamento, das minhas despesas e das minhas receitas para o exercício seguinte, eu vou estar junto com, o cidadão vai estar junto comigo aqui fazendo esse levantamento, falando no que que ele quer gastar, da onde ele poderia tirar, quanto ele acha que é legal ser tributado e por aí vai. Seria o estado da arte da gente poder participar assim desse processo tão importante na nossa vida. E é interessante isso, falar de interessante na nossa vida, esse assunto, essa matéria, eu acho muito interessante para a vida, não só para a prova, porque é o nosso dinheiro que é investido, que é entregue ao estado, através dos tributos principalmente, que vão para o governo para ele devolver em benefício para a população. E aonde eu vejo essa entrega do recurso e essa devolução dos benefícios? No orçamento. Aqui ele vai falar quanto ele vai tirar do contribuinte e em que ele vai devolver ao contribuinte esse recurso que ele retirou. Está ok? Então vamos lá. Voltando ao tópico aqui. Queria só fazer esse parênteses porque é muito interessante essa matéria para a nossa vida em geral, não só para o concurso. Eu saber como é feito o meu orçamento, que tipo de orçamento ele é, está ok? quais as peças desse orçamento que veremos mais à frente e que princípios ele tem que respeitar. Então é muito importante para a nossa vida pessoal também. Então, continuando. Finalidade, transparência dos gastos públicos. Eu vou, se eu estou participando dessa, dessa, desse orçamento, está bem transparente para mim. Está ok? A população fica participando daquele momento e fica transparente para toda a população como foi feita aquela decisão. Mesmo que eu não tenha, digamos que a população é grande. Uma pessoa pode ser a favor daquilo e a outra contra. Mas eu vou conhecer com os meus vizinhos, com os meus familiares, pessoas que foram a favor também. Então, não vai ser nada às escuras. Não foi um terceiro que está longe de mim que escolheu aquilo. Então, vou estar participando desse processo. Perfeito? E a ênfase, então, participação popular. já disse tudo. Esse tipo de orçamento normalmente é utilizado no orçamento que a gente vai ver lá na frente, um orçamento de investimento. Vai ser no caso, vai ser aqui no orçamento de investimento. O que é o orçamento de investimento? Eu vou estar gerando um bem para, um bem durável, digamos assim, vai ser uma construção de um hospital. Então, eu consulto a população aonde ela quer que seja construído aquele hospital, de quantos leitos deveriam ter. Então, normalmente, ele é utilizado para o orçamento de investimentos. Perfeito? Vamos lá. Agora, o próximo orçamento é o orçamento focado nos resultados. Certo? Esse orçamento, para os senhores terem uma ideia, é o orçamento utilizado pelos Estados Unidos. onde esse orçamento ele necessita de uma economia mais estável. Tá ok? Um planejamento mais apurado. Tanto que ele visa atingir os objetivos planejados. Tá ok? Esse é o orçamento focado nos resultados. Certo? Então, ele atingir o planejamento. Então, o foco dele não está mais nem lá atrás no quanto ele vai arrecadar, quanto ele vai gastar. o foco dele é atingir o que foi planejado. Certo? Então, a finalidade é entregar ao contribuinte, eu, você, todos nós, entregar a ele o resultado desejado. Que resultado desejado é esse? Aí depende. É uma saúde digna, um sistema de saúde digno, educação fundamental excelente, primária também, faculdade para todos. Então, eu vou ter o meu planejamento e vou entregar e vou focar nesse planejamento até entregar à sociedade esse fim desejado, né? E a ênfase, então, é efetividade. Para administrador, essa palavra é mole, né? Efetividade. Mas vamos, então, nivelar nosso conhecimento? Vamos começar aí, ó. Uma palavrinha nova aí que a gente fica às vezes perdido. O administrador está dominado a palavra efetividade, mas vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ter um quadro maior aqui. O que seria a efetividade? Vamos lá. Antes de falar de efetividade, eu vou falar de outros dois que é a eficiência eficiência, eficiência, opa, eficiência, a eficácia e assim, aí sim, a efetividade. bom, eficiência, meus amigos. Se eu sou eficiente, a palavra, o que é uma pessoa eficiente? É aquela pessoa que consegue fazer a melhor coisa com o menor gasto possível. Então, eficiência é fazer mais, né? Gastando o quê? Menos. Então, essa é a eficiência. E qual é o foco, então? O foco dela é interno, enquanto eu vou gastar. O meu foco é nos custos, né? O meu foco está nos custos desse gasto, porque eu vou ser eficiente se eu gastar menos. Se eu gastar menos aqui, então, o foco nos custos é o foco interno. Eficácia. O que é ser eficaz? É conseguir chegar e cumprir meu objetivo, não é? É chegar e cumprir o meu objetivo desejado. Então, eficácia, atingimento de objetivo. Se eu estou atingindo um objetivo, o objetivo não está, está fora, né? Então, o objetivo, o foco dele, então, é externo. Aí, vocês podem fazer um esqueminha, acho que eu até fiz na aula para os senhores, um esqueminha, um quadradinho, fica fácil. O tipo de tipo de fato aqui, eficiência, eficácia, efetividade. Um resumo dele e pode fazer em seguida o foco dele, é interno, externo, só para memorizar. fica com os senhores. E o que é efetividade? É justamente fazer, ser eficaz, eu vou atingir meu objetivo, mas eu vou atingir de que forma? Da melhor forma possível. É como a gente viu lá no orçamento. Eu vou estar vendo, vou tentar atingir o que eu planejei, mas eu vou atingir da melhor forma possível, vou estar focado naquele planejamento. Então, aqui, não é só atingir o objetivo, e sim atingir da melhor forma possível. É o mais, mais, mais aqui. Eu vou atingir da melhor forma possível. E aqui, eu estou pouco me importando para os gastos, eu estou querendo atingir aquele objetivo da melhor forma. se eu atingir da melhor forma economizando, eu vou estar fazendo mais com menos. Então, eu vou ser efetivo e vou ser eficiente. E, consequentemente, também eficaz porque eu atingi. Então, eu posso ser as três coisas ao mesmo tempo. Mas, se eu só atingir da melhor forma possível, eu estou sendo efetivo. Está ok? E aqui, por eu estar atingindo o objetivo, meu foco também é externo. Certo? Bom, já vimos então eficiente, eficaz e efetivo aqui. Agora, vamos fazer um resumão dos orçamentos que a gente viu. E eu disse para vocês que o foco era em dois, no orçamento tradicional e no orçamento moderno que também pode ser chamado de programa. Questão de prova é isso. Ele pode chamar de moderno, pode chamar de programa, pode fazer esse joguinho. A mesma coisa do tradicional. Ele pode chamar de clássico. tá ok? Então, eu tenho lá o orçamento, aqui o orçamento tradicional, né? Tenho o orçamento programa. Vou botar resumido aqui. Orçamento tradicional, orçamento programa. Certo? Dois orçamentos aqui. Vamos botar uma cor diferente aqui para a gente ficar bem massificado na cabeça. aí eu vou ter aqui meus insumos. Vou botar aqui um desenrolar, né? Os insumos. O que são os insumos? No caso do meu orçamento, os insumos, vamos ver que são as receitas e as despesas. tá ok? Receita, meus ingressos e as despesas, meus despêndios, meus gastos. Então, meus insumos, eu vou ter esse recurso aqui. O que que eu vou fazer com ele? Vou botar outra cor também. O que que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou processar esses insumos para transformar eles num produto. Opa! Então, eu tinha a minha receita e minha despesa, processei ele, né? Que esse processo vai ser meu trabalho, o meu executar do orçamento. A gente vai ver que é a execução orçamentária, que já adianta para os senhores, e eu acho que eu até mencionei também o poder executivo que vai estar executando esse orçamento, né? Então, esse processo aqui é a minha execução orçamentária. E o que que é esse meu produto? O produto é aquele programa que eu planejei, no caso do orçamento programa aqui, é aquele programa, por exemplo, de reequipamento das forças, da força terrestre, construções de novas escolas. Então, o meu programa é o produto que eu vou entregar à sociedade, perfeito? E o resultado? Porque o produto por si só possa ou não atingir o meu resultado, não é? Eu tenho lá as escolas, mas essas escolas estão realmente, são capazes de dar um ensino de qualidade, que uma coisa é o meu programa ser, não, construir escolas, mas outra coisa o meu programa ser, não, eu quero que o analfabetismo se reduza a 0%, então, o meu resultado aqui, que a gente viu, quem traz esse enfoque no resultado? Então, vamos trazer mais um orçamento para cá? Acho que tem mais, você aí de casa já sabe, eu já até ouvi aqui, é o orçamento, então, focado, né? Tem foco, foco no resultado. ok, perfeito, aqui, isso aqui é o nosso terceiro orçamento que a gente vai trazer aqui, os outros dois, o base zero e o participativo, não vou trazer para cá porque o foco, na verdade, do concurso vai ser esse daqui, então, vamos lá nesse gráficozinho aqui, então, eu tenho lá, orçamento tradicional, orçamento programa, me perdoem a letra, tá horrível, mas, e o orçamento focado lá, com foco no resultado, tá ok? O que cada um vê nesse processo aqui? Tá, vamos lá, vamos começar com o mais fácil, o tradicional, o que ele via? Você lembra? Ele fazia um, um acompanhamento, é, só do controle de despesas de receitas, não é? Então, o foco dele, o que ele vê aqui, é justamente isso aqui, tá ok? O programa, você lembra que eu falei que ele vê a parte financeira, ou seja, os gastos e os ingressos, né? E também, o nome dele já diz programa, ele tá preocupado com o nosso produto aqui, que é o programa, né? Como eu falei antes. Esse produto aqui é o programa, né? Então, beleza, então, o foco dele tá aqui, mas, ao mesmo tempo, ele vê aqui também, ó, ele vê os insumos. Ó, beleza, hein? Já temos já um esquemazinho, montado. E o foco no resultado? Ele vai ver o resultado, o atingimento daquele planejamento que ele fez, tá ok? E mais um esquema que a gente pode fazer aqui. O que que é? Pegar o insumo e transformar ele no produto, ou seja, eu atingi o meu objetivo, Transformei o produto. o que que é isso aqui e o que que é transformar o produto em resultado? Isso aqui é a eficácia. O que que é eficácia? Atingir o produto que eu queria, atingir o objetivo que eu queria, fui eficaz. Então, essa transformação de insumos e conseguir chegar ao meu produto, ao meu programa, faltando um azinho aqui, ao meu programa, é o que? É a minha eficácia. E esse produto atingir aquele meu planejamento da melhor forma possível. O que que é isso? Você lembra? Fazer o, atingir o resultado da melhor forma possível. É efetividade. Ok, então, esse é o esquema que eu posso montar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, beleza, efetividade. Pô, questão de prova, questão sobre esse tema que a gente viu agora. Vou deixar os senhores lendo aí dois minutinhos para a gente resolver. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Essa é fácil, hein? questão de contabilidade de 2014, questão 53. Falei dois minutinhos, mas eu acho que essa é tão fácil que vocês conseguem resolver rapidinho. Vamos lá. É a abordagem orçamentária cujas principais características, então, ele está falando de alguma abordagem, abordagem orçamentária, ele está falando de algum orçamento aí. São a análise, revisão, avaliação e justificativa. Pô, trouxe um monte de palavras, me perdi, vamos lá. Me perdi nisso aí. A abordagem orçamentária. Então, ele está falando de algum orçamento, de alguma coisa relativa ao orçamento, né? Cujas principais características são a análise, o que é analisar? Eu vou estar verificando, né? Revisão, vou estar revisando o que foi feito, vou estar conferindo, né? Se é aquilo mesmo. avaliação, vou estar avaliando, vou estar dando nota, qualificando ele, e justificativa, vou estar mostrando por que aquilo, de todos os programas de trabalho. Então, vou estar analisando, revisando, avaliando e justificando todos os programas de trabalho. Aí, a palavra, a chave vem agora, hein? Toda vez que se inicia um novo ciclo orçamentário, ou seja, vou estar fazendo a avaliação, a revisão, a análise, todo ano daquele programa. Qual orçamento é esse? É claro, ouvido aí, vocês falando, base zero. Com certeza, o que é o base zero? Todo ano, eu vou estar justificando aquele programa de trabalho que eu fiz. Perfeito? Aí, pô, matei a questão, né? Exatamente, base zero. Todo ano, eu vou estar justificando aquele orçamento. Vamos lá, então. Tópico 3 aqui, base legal do orçamento. A gente já viu o conceito do orçamento, é o documento, o ato administrativo revestido de força legal, é o ato administrativo que tem a durabilidade do exercício financeiro, tem uma durabilidade limitada, ele traz a minha previsão das receitas, quanto eu vou arrecadar, eu vou prever, quanto eu vou arrecadar. Por que eu prevejo quanto eu vou arrecadar? Porque eu fixei quanto eu vou gastar, eu fixei as minhas despesas. Capítulo 1 Música 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 Música